E vamos lá! Estamos de volta aqui com mais um Survival Dead Motherland. Bom, é isso aí. Vamos testar esse survival aqui. Saiu hoje na Steam. E eu nem joguei esse jogo ainda. Do jeito que eu abri, estou colocando aqui. Então, vamos olhar aí. Vamos ver como é que é a bagaça aí. Vamos lá ver essa bodega. Opa! Mousezinho. Gira piora. Eu já não gostei de um negócio aqui, cara. A câmera. Deixa eu ver isso aqui. Aqui pega a marreta. Não tem marreta. O que é isso aqui? F Lutia. Rapaz, o áudio está na altura doido aqui. Não entende isso aqui. O que é isso? Escadeado aqui. Mas vamos lá. Vamos ver se dá para catar alguma coisa aqui. Acho que não dá para catar nada, não. Old Space Bar. Sim, acabei de apertar isso antes. Agora está aqui mostrando embaixo aqui. Acerta aqui. O que é que isso acerta? Isso acerta está indicando o quê? Quest? O que é? Que raios que é? Shift corre. Aqui não é, né? Mais loot. Parece que é craft. Essa engrenagem aqui embaixo, aqui no inferior esquerdo. O que é isso aqui? Para abrir, precisa de um negócio aqui. 400. Acho que deve ser 400 dessa engrenagem braba aqui. Garrafa. Oh, rapaz. Agora sim, hein? Também sou burro, bosta. Deve ter testado o E aí o quê? Agora eu perdi onde que eu estava aqui no... Com aquela seta. Ah, vamos embora assim mesmo. Opa. E, rapaz. Rapaz, a bodega vai ficar louca aqui agora. Escureceu tudo aqui, ó. Os bichos estão loucos aqui gritando. Rapaz. Rapaz, rapaz. Morre, desgraça. Rapaz, escureceu aqui. É a hora da morte. Rapaz, só loucura aqui, hein? É isso aí. Manda para o saco. Rapaz, bagulha louca aqui, hein? Ué, amanheceu? Maravilha, então. Milhão ainda. Mandando apertar essa ouro de espaço barro aqui para quê? O que é isso aqui? Burn, barro. É o ilumina, área, parro. Mas como é que é isso? Eu compro isso? Como é que é? É isso mesmo, cara. Eu compro esse barril aqui, cara. Ó, tem uma seta aqui nas pernas do cara ali, mandando ele para algum lugar, cara. Vambora, vambora, vambora. Antes que eu anoiteça. Acho que aqui eu já libero com... É isso mesmo, cara. Já libero aqui com 400 de grenagem aí, ó. Bom, será que o jogo se resume a isso aí? Só? Por enquanto, né? Tá nisso, né? Vamos seguir a seta aqui. Vamos pegar mais aqui. Vamos pegar mais grenagem aqui, cara. Agora peguei um outro troço ali, cara. Não sei se é dinheiro. Acho que é dinheiro. Aqui que deve ser engrenagem. Isso mesmo. Rapaz, isso aqui demorou para o bosta, hein? Demorou para o bosta para poder abrir. Mas cadê o cadeado aqui? Cadê o cadeado aqui? Cadê o cadeado aqui? Você está pedindo 500 para abrir, mas cadê o cadeado? Entendi, não. Opa. Acho que vai chegar a noite aí, hein? Isso mesmo. Comi na bala, hein? Recarrega essa bodega. De onde zumbi aí, ó? Rapaz, vem ter lugar onde eu não posso... Onde eu não posso abrir. Rapaz, tem um bichão grandão aqui, rapaz. Feio para o bosta. Mata, mata. Olha que lasca. Mata isso aí, ó. Tá louco? Vem cá, mulitão. Rapaz, esse bichão louco aqui, cara. Rapaz, o bicho é duro, cara. Rapaz, o bicho morre, não. Agora foi para o saco. Tem que enfim, hein? Tá doido? Vamos ver se tem um mapa nisso aqui. Rapaz, nem mapa tem, cara. Consegui essa seta mesmo aí. Até eu chegar lá na frente já escureceu. Opa. Dinheiro. Não quer dinheiro não. Quero acesso aí, ó. Quero engrenagem para poder vazar daqui. Rapaz, pareceu um bichão ali naquele machadão lá, que é o bicho. Rapaz, ué. Que estranho. Rapaz, não é a engrenagem não, cara. É a estrela, cara. É a estrela que abre os locais, cara. Interessante. Sou burro, bosta também, hein? O negócio tá na cara aqui. Opa, já posso abrir aqui também, hein? Tinha que ter um mapa aqui, cara. Deixa eu ver o negócio aqui. Play name. Pá. Vamos ver aqui outro lugar aqui. Vai carregar aqui para a escuridão eterna. Vai chegar, hein? A minha bala lá, como é que tá? A minha munição. Tô na bosta. Gasolina. Um rapaz foda aqui, cara. O bicho, o negócio vai ficar sinistro aqui. Rapaz, agora o bicho vai pegar, cara. Cheguei a ter no outro galão aqui, ó. Acho que é aqui, hein? Ou não? Rapaz, agora eu vou pro saco. Fui pro saco, amigo. Então é isso aí, galera. Isso aí foi... Dead Motherland. Mais um survival louco aí. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.